A gente tem meu vacuo, vamos lá. 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 A gente tem meu vacuo. A gente tem meu vacuo. A gente tem meu vacuo. A gente tem meu vacuo, vamos lá. A gente tem meu vacuo, vamos lá. A gente tem meu vacuo. 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 Tchau. Tchau. Música Música Water is my eye My faithful mirror Fearless on my breath Word up on a fire On a confession Fearless on my breath Most faithful mirror Fearless on my breath Teardrop on the fire Fearless on my breath Fearless on my breath You stumbling at your heart You stumbling at your door Fearless on my breath 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 Você tem a letra Você tem a letra Você, 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 você Você, 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 você Você tem a letra 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 Você tem a letra A letra Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.